Fala corredores, tudo bem? Estou em Recife, mais precisamente, praia de boa viagem, vai correr a décima edição da Maratona das Praias. Prova organizada pela Corja, meu amigo Lula e Russinho Holanda, e hoje é dia de correr os 42km da Maratona das Praias. Uma das provas mais bonitas do Brasil. Começa aqui em Recife, passa em 10 praias. E chega lá na Grande Recife. Mas, a prova não começou hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar muita coisa que aconteceu ontem, sábado, e depois voltar pra cá. Tá começando então mais um programa pela metragem, hoje com a décima edição da Maratona das Praias. Roda a vinheta. Fala corredores, sábado, são 5h59, ó. Estamos no Parque da Jaqueira, aqui é onde nasceu a Corja, e vai rolar um treininho especial em comemoração aos, no caso, 20 anos do recorde mundial do Royal da Costa. Olha, vai fazer tipo um aquecimento pra amanhã, ó. O Lulinha vai comandar o treino. Vai ser um treino aí de mais ou menos 5km, pra poder mostrar a medalha, o tour da medalha do Ronaldo da Costa. E depois vou conversar com ele também. Não sabe quem é o Ronaldo da Costa? Pesquise no Google aí. É o maior maratonista brasileiro de todos os tempos. 2h605, em Berlim, em 98. Bateu o recorde mundial, e tem o melhor tempo de maratona sul-americano até hoje. Então, meus amigos, o cara é demais. Vamos lá, ó. O povo vai correr, e eu vou ficar por aqui. Tem bastante gente, hein. Olha que o prestígio, hein. Você merece. Valeu, campeão. Silvio e Boia na área. Obrigado aí pela sua participação, Silvinho. Olha a faixa. Vamos ver o pessoal aqui. Rodo, 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 rodo. Vim em Recife. É onde eu vou? Ó, o espaço daqui é um pouco reduzido, mas tem recovery. E é isso que eu vou fazer. Será que tem como fazer um recovery aqui antes de correr amanhã? Olha aí. E é isso, irmão. Como é que eu vou fazer? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, Silvio? Tem como fazer uma botinha aí? É lógico. Aqui sempre tem, Silvão. Vamos lá. O que a gente tem da Care aqui em Recife para a galera que ainda não conhece, que pode vir aqui conhecer? Cara, a Care, pelo menos o espaço que a gente tem aqui na Care em Recife, é o nosso serviço, né, que é o tradicional da Care Club. É dar qualidade de vida para essas pessoas ativas e essas pessoas que querem ser ativas, né, tanto principalmente pensando em prevenção, nem tanto em reabilitação. Então, a Care de Recife, a gente mostra o mesmo serviço que a Care Club no Brasil inteiro, que é a qualidade de vida, né, então, para deixar essas pessoas mais ativas. É com recovery, com reeducação postural, com recurso de fisioterapia, com eletroanalgesia e outros recursos para cada vez mais deixar esses indivíduos ativos. Eu vou também para correr amanhã, será? Vamos lá, né? Vamos ver aí como é que está esse corpo desse homem aí. O Diego me deu uma desempenada na quarta, mas o avião ontem empenou de novo. Ele tenta desempenar de novo. Vamos lá, então. Bota a botinha no homem que também eu vou vestir. A hora da botinha, ó. Essa botinha que vai me ajudar a recuperar do voo. Como é que vai ser? O que a gente pode falar da botinha para a galera que me conhece? Essa bota é um dos itens que a gente usa para o recovery. O recovery é toda a parte de recuperação. E a bota é um dos itens, principalmente na parte de tecnologia, né? Que está sendo bem utilizada hoje. Na recuperação, vamos colocar aí do lixo, né? Que fica na musculatura. E aí a gente consegue tirar esse cansaço muscular, essa fadiga muscular. A bota ajuda muito nisso, nessa drenagem. Perna pesada. Isso. Então, tira essa sensação de uma perna mais pesada, uma perna fadigada. E principalmente para quem vem e faz uma viagem, vai fazer uma prova, né? Ou um tipo de competição. E chega de um avião ou de uma viagem mais longa. E ela atua bem nisso, tirar aquela coisa de carregada, né? E aí vai estar pronto para fazer uma provinha boa aí amanhã. Quanto tempo a gente fica na botinha? 20 minutinhos? Não tem um protocolo, né? Para 20, 30 minutos. Mas normalmente a gente utiliza nesse período, entre 20 e 30 minutos. Às vezes até 40 minutos. Mas não tem um tempo mínimo, nem um tempo máximo aí. É um bom senso aí. Vamos lá. Quanto tiver ar, vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Recife recebe. E também Ronaldo da Costa. Você não conhece quem é Ronaldo da Costa, dá um Google aí para saber quem que é. Eu gravei com o Ronaldo em 2018, lá no Rio, né? E faltava mostrar essa peça aqui, ó. Mostra na sua mão, deixa eu ver. É isso aí, essa é original. Olha o detalhe. Original. Vira para o outro lado. Berlim, 1998. Essa aqui é a réplica que ele leva pelo Brasil. Olha a grossura, ó. Essa aqui é a réplica. Mostra a grossura do original. É quase um dedo. Ronaldo, tour da medalha 2020, é isso? Aqui é a segunda parada? Então, eu comecei em Belo Horizonte, no dia, foi de que dia? Foi dia 7 de março, né? Estou aqui hoje em Recife. Essa é a segunda etapa. A segunda etapa estava assim em Goiânia. A galera está animada. Estou chegando em Goiânia. Goiânia runners. Obrigado pela organização. E comemorar os 22 anos e a ideia é ir em Berlim e levar a Medela para Berlim. Não a original, mas a réplica. Para lá, que vou deixar lá no museu lá. Olha que legal. Para quem não te conhece, Ronaldo, o que foi que você fez que você assombrou o mundo em 1998? Bom, então, eu sou o Ronaldo da Costa. Para quem me conhece, ele me conhece também. A mesma coisa, né? Sou mineiro, da cidade descoberta. Uma cidade pequenininha, de 4 mil vitais. E para eu chegar, quando eu sou o mundo, o que é isso? O que tem que ter? Bastante dedicação, honestidade com as coisas, treinamento, dedicação. Claro que eu não fui pensando em bater a régua mundial. Eu tenho que falar a verdade, né? Mas estava muito bem preparado. Pelo treinamento que eu fiz, eu sabia que podia fazer uma marca sul-americana. E deu tudo certo, bateu essa marca sul-americana. Aí o povo do mundo todo ficou assustado. Quem é esse cara? Quem é esse? Não africano, foi essa marca. Está aqui o Ronaldo da Costa. Duas horas. Seis minutos e cinco segundos. É o mais rápido maratonista brasileiro até hoje. Esse sul-americano bateu o recorde mundial em Berlim. E por sua culpa, Berlim é Berlim hoje, não é? Eu fico feliz. Eu estou vendo que eu vou ver Berlim lá. Muito bem recebido pelo povo. Pelo diretor da maratona. Ela sempre fala que depois que eu bati o recorde, Berlim mudou. Antes do recorde uma coisa, depois do recorde. Hoje o Berlim é a mais maratona, mais a visada do mundo. As majors, né? As majors. As majors. E eu fiz parte dessa história. Na época, você lembra quanto de dinheiro você ganhou? Ah, foi na época. Eu ganhei 30 mil. Dólares? Pela corrida, mas 50 pelo recorde. 20 anos atrás. Imagina esse dinheiro de hoje, hein? Não, mas hoje é bi, né? Cadê? Aí eu te pergunto. Quantas pessoas você conhece que tem o rosto estampado na medalha de Berlim? Eu conheço. É o Ronaldo da Costa. Dá um Google aí. Pesquisa. Se você quer levar o tour da medalha na sua cidade, entre no Instagram do Ronaldo. Super acessível. Manda mensagem pra ele que ele leva com o maior prazer essa medalha que você poder guardar. Beleza? Ronaldo, dá uma dica pra galera que vai estrear em maratona aí, ó. Você que é simplesmente o maior número de maratonistas do Brasil. Uma dica pra quem vai estrear e uma dica pra quem quer ser rápido. Pois então, uma dica que eu dou pra você. Em primeiro lugar, porque tem que estar começando, tem que procurar um organizador, um educador físico, né? É importante. E treinar. Se você treinou bem, não corra maratona se não estiver preparado. Porque se você vai sofrer, aí você vai adiar maratona. Então, se prepara, se programa primeiro o planejamento, depois vai fazer maratona. Tranquilo e calmo. O mais difícil pro meu treinamento é correr. Qualquer um corre no dia lá. Então, se prepara tranquilo, mas é tudo certo. E pra você que quer ser um corredor rápido, é treinar, 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 focar, né? E ter certeza que você vai conseguir o seu objetivo, o seu melhor tempo. Você falou aqui que fez alguns tirinhos. Você faria seus tiros de quanto tempo a galera levar um susto? O que o Hollywood fez, os caras fizeram ali, a 20 anos atrás eu fazia. Eu fiz quatro vezes de 4km, 11h45 a 11h50 com intervalo de 3 minutos, com batimento de 164. Cinco vezes de 3km, é 8h45 a 8h55, com intervalo de 3 minutos, batimento de 164. 3 vezes 10km, entre 29 e 45 a 30, com intervalo de 5 minutos. Sempre ativo pra galera. Na hora que você corre, dá o tiro para não. Saiu trotando, mesma coisa. Em 5, 4, 25km, 14h45 a 14h50. Esse é o meu ritmo, né? Tem que treinar. E longão, eu fiz mais ou menos 8 longões, 2, 36, e depois 32 e 28. É o que todo mundo faz, normal, né? É normal, nada disso. Não precisa correr uma maratona para o treinamento. Eu fiz 36, mas foi o máximo. Beleza? Conheceu o negócio da Costa? Você que não conhece, você que já conhecia, relembrou, tá fera aí. Tamo junto. Vamos lá, bora voltar pra prova, então que a prova tá rolando. Bora. Tchau. E aí, pessoal? Domingão. Acredite se quiser, olha o sol. Mas já choveu bastante. Como todo mundo já deve saber, a prova, infelizmente, não aconteceu. Mas, nós viemos fazer um trotezinho aqui, pela hora de Boa Viagem, Pina, com os amigos que iam correr a prova comigo, pegou. Tava alterando pra fazer em quantas horas a prova? Sub 3, né? 3 horas e... O meu previsto era 3 horas e 2. 3 horas, né? 3 horas. Mostra o braço pra galera aí. Aí, ó. Tudo programadinho, bonitinho. Acontece, né? Acontece, né? Que bom que foi ontem à noite, né? Que bom que foi ontem à noite. Ui, ui, ia ficar no apoio dessa vez. O ano das histórias. Mais um ano no apoio, ajudando o Daíno Lula e o Rucinho pra fazer essa maratona que é das mais lindas aqui do Brasil. Do Brasil, né? Mas, esse ano não deu, infelizmente, é pro bem de todos, né? A gente tem que acatar o que o governo do Pernambuco tá solicitando. Força, velhinho. A gente vai ter várias outras maratonas das praias aí na frente, velho. Braço, meu irmão. Sil ia correr também, né? Essa é a camisa da prova, né? Uma camisa bonita, né? Essa é a camisa da prova. Pois é, coloquei aqui uma homenagem nesse treino que a gente fez hoje. Eu ia fazer minha terceira maratona. Eu sempre fui apoio nessa maratona, né? Pra ajudar aí o acorde. Mas, ia correr muito feliz. Mas, aconteceu isso aí. Paciência, né? Tem que saber que é uma medida protetiva e é deliência. Pessoal, contra a ordem oficial, não se discute. Nós chegamos, eu cheguei em Recife na sexta-feira de madrugada. Ontem de manhã, por volta de 11 horas, o prefeito deu um decreto falando que, a partir de amanhã, segunda-feira, qualquer evento grande, com um grande público, ele seria automaticamente cancelado. Porque, ao ver de todo mundo que organiza o evento, é há um tempo hábil poder se avisar, se desmobilizar a estrutura. E aí, conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Mas, beleza. Continuamos seguindo, entregamos o kit, fomos pra Expo, fizemos palestras. Como vocês viram, tudo que aconteceu aí ontem. Mas, às 17 horas, saiu um comunicado e, logo em seguida, um decreto do governo do estado de Pernambuco. Ou seja, a gente estava com um comunicado da prefeitura do Recife. E aí, veio um comunicado acima, a esfera superior, né? É município, estado e federal. Nessa ordem, então, o município foi sobreposto pelo estado. Onde, era imediato. A partir daquele momento, qualquer evento estava automaticamente cancelado por tempo indeterminado. Muita gente questionou aí se a prova seria adiada ou como ela foi cancelada. Ela foi cancelada por um único motivo. Essa é a questão jurídica. Onde a prova, onde nenhum evento que esse decreto tem tempo indeterminado. Você não tem como remarcar uma prova sem saber quando você pode fazer isso. Era essa a situação, era essa a dúvida, né? Porque, de acordo com... É jurídico. São termos jurídicos que eu não tenho, eu sou leigo. E aí, nós conversamos com um monte de gente por volta de seis e meia. Chegou esse comunicado até a organização. Eu estava com o Lula, eu estava com o Russinho e começamos a pensar nas estratégias do que podia ser feito. Pensamos se podia ser feito um treinão sem chip. Pensamos se podia a galera fazer com ou sem camisa, com ou sem número. Todas as formas possíveis. E aí, a orientação jurídica foi que não era para fazer porque a prefeitura não ia liberar os guardas municipais para poder fechar a rua, fechar o trânsito. Nós não teríamos segurança. E aí, prevaleceu o bom senso, prevaleceu o que tinha que ser feito. Se o Lula sai com a prova, depois ele foi ser penalizado judicialmente, ele tem que pagar multa. Se dá algum problema com algum corredor no percurso, ele é responsabilizado. E aí, ao invés de não ter uma edição da Mata das Praias, no IET é nunca mais. Corredor, gente, todo mundo sabe. Eu estou aqui em Recife, vocês estão vendo. Eu vim para cá. Corredor quer correr, é óbvio. Todo mundo quer correr. Houve, inclusive, uma correria na sexta-feira. Muitos corredores que estavam inscritos em outras provas fora do país, aqui de Recife, tentaram pegar kits de pessoas que desistiram para poder garantir a maratona do semestre, mas, infelizmente, não deu. Algumas pessoas foram pegas de surpresa porque nós soltamos o comunicado às oito da noite, que foi a hora que a gente conseguiu fazer tudo direitinho, bonitinho, oficial. E aí, muita gente estava dormindo, já acordou, porque a prova largada era às quatro da manhã e acordava às duas, então, tem que dormir super cedo, mas, infelizmente, prevaleceu a ordem, prevaleceu o bom senso, prevaleceu o que tinha que ser feito. Infelizmente, não foi essa vez que eu corri a maratona das praias, mas dei meu trote aqui pela ordem de boa viagem para poder garantir minha corredinha no Strava aqui em Recife. Lulinha, Rocinho, estou com vocês, aquele abraço, o que precisarem, as pessoas entenderam, é um momento onde não se deve discutir, não se deve saber quem está certo ou quem está errado, é uma questão de saúde pública, é uma questão mundial, todas as provas estão sendo canceladas ou adiadas, não é exclusividade da maratona das praias, então, segue o jogo, beleza? Passou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que de repente passou por uma situação dessa, houve uma situação dessa parecida com o Paris, eu já passei com algo pior, eu já fui para uma prova que ela foi cancelada na hora de largar, inclusive tem um vídeo aqui no canal, assista aí, é bem, é difícil, mas é bem interessante, algo diferente que não aconteceu, não é normal, dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeo, contar a verdade, transparência com todos vocês, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, não sai na segunda-feira, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão e não perde conteúdo, acompanha também nos travos, nossos treinos, acompanha o KM Sub4, minha próxima prova então passa a ser a maratona de João Pessoa, dia 3 de maio, se ela realmente acontecer e logo em seguida a maratona do Rio. Vamos nessa? Saúde pra todo mundo, vamos lavar as mãos, vamos manter os hábitos de higiene pra ninguém pegar esse tanadinho, esse tanadinho, esse tanadinho, e até o próximo vídeo, valeu Recife, muito obrigado por assistir mais uma vez. E aí E aí E aí